Música 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 Ei rapaz, o que você faz perdido aqui homem? É porque eu estou respondendo os meus seguidores Os fãs Os fãs, no canal aqui Beleza meus amigos, a gente está aqui na beira do Rio Parnaíba, olha a embarcaçãozinha bacana Olha, aqui É o cais né? É o cais, o cais do troca-troca Vamos ali para te mostrar Uma galeria, mas eu quero mostrar Não só a galeria, mas eu quero mostrar O parâmetro Que o gaiolão Que afundou em 1821 O gaiolão que afundou? Aquele famoso? O famoso, 1821 1821, e tinha o que? Nada mais nada menos que ele estava Recadando os impostos, era do Grão Pará Ele recadava Os tributos do Os tributos do imperador Rapaz Ele naufragou, eu apenas vou fazer a delimitação Não é a exatidão Certo Muito bom Do naufragado Porque se eu dizer aonde ele foi naufragado mesmo Amanhã tem 30, 50 mergulhadores Ou a pedra Ah, é verdade, é verdade 30, 50 mergulhadores Procurando Ele atracava aqui Ele atracava nesse localzinho aqui E em 1800 Aqui não tinha o cais Diga-se de passagem E ele era tão extenso A dimensão do rei Parnaíba Que hoje É um desses estacionamentos aí Que é a estação do metrô Sim A beira do rio era bem Toda extensão Não existia avenida Quer dizer que a beira do rio tomava aí As águas tomavam esse espaço aí Todo esse espaço Beleza Esse em 1820 Então o gaiolão Ele atracava aqui O gaiolão atracava nesse local aqui Então o que ocorria O naufrágio dele Está compreendido Daqui Certo Até o perímetro Saci Ah, quer dizer que Entre este local aqui Até o Saci Até o Saci É o perímetro Em que ele teria fundado Que ele naufragou Mas esses Esses impostos Que eram arrecadados Era não só papel Ou moeda Como moeda mesmo Patacões de 960 reais Barrinhas de ouro Lingotes de ouro Lingotes de ouro E moeda de ouro Era só o que tinha Rapaz, então deve estar aí Porque o ouro é pesado Ele não leva com a arrefeza Vou fazer uma observação Diga Em 1820 O canal desse rio Parnaíba Não era deste lado Hoje o canal é aqui É, verdade Pela erosão E pela quantidade de areia Que foi Extraída Extraída E não é extraída Rolada Sim O canal era do outro lado Então provavelmente O Daiolão Em 1820 O canal era do outro lado Ah, o canal era do outro lado O canal ali não é mais O canal profundo Certo Certo O canal hoje Que é desse lado Vem na faixa De 10 a 15 metros De determinados locais Até 20 metros De profundidade Aqui se estende Até 20 metros De profundidade, Carlinhos? 20 metros De profundidade Eita, rapaz Não em todo o período De acordo com o inverno E Carlos, e por que Nunca ninguém fez busca O governo não fez busca Ou naquele tempo Não tinham os aparelhos Necessários para os mergulhadores Não tinha Não tinha, não tinha E o governo fez vista grossa Imperador Sim Nesse tempo Que era o Grão Pará Ninguém nunca se interessou Dom Emanuel de Abdoral Amorim Quem fez esse relato Para mim O Dom Emanuel Vamos salientar Que era o seu professor Era o meu professor Sim Dom Emanuel Eu chamo ele É doutor Amorim Ele é advogado formado É Dom Emanuel de Abdoral Amorim Por quê? Porque ele é Ele é neto Do governador Do Piauí O primeiro governador De Oeiras Ele é neto Do governador de Oeiras Nós somos descendentes Ironicamente Não sei se daqui dá pra ver Não dá Aquela ponte de ferro Que tem ali A ponte metálica É Vou ver se dá pro pessoal Focar aqui É meu bisavô Do lado do pato materno De uma mãe Lá ponte metálica Meus amigos Lá longe Olha Dá pra ver Olha Ponte metálica O nome dele era João Luiz Ferreira Passo Foi governador do Piauí Certo Isso nos meados de 1889 A 1900 Pela E assim Eu não lembro bem Esse período não E caso Nenê Se a gente fizer Como é que faria Pra resgatar alguma peça Aqui neste local Do Gaiolão Fazer Como seria Isso seria Muitos gastos Muitos custos Primeiro o seguinte A gente deveria comprar Aparelho de mergulho Sim É verdade E um barco inflável De plástico Ou madeira Pra não usar nada de ferro Por causa do detetor de metal Porém Nós vamos ter problema Com o físico Ah Tem que ter o aval do governo também Tem que ter o aval do governo Então Se o governo nos autorizasse A gente poderia fazer Essa pesquisa aí Então meus amigos Fica aí um apelo Que a gente O professor é arqueólogo É numismata E a gente quer resgatar o passado O passado está fundado lá Professor Talvez até ali dentro da lama A gente quer resgatar o passado A gente quer resgatar A história do Brasil Desde a época do Dom Pedro Não é Carlos? Verdade Verdade Então A pessoa que conseguir Ele não vai ficar com o tesouro Porque o tesouro No caso aí faz parte da União Porque os rios É a área federal da Marinha Mas quem achar o achado Ele tem uma porcentagem Aproximadamente até de 20% Sobre o valor real do achado Que está garantido Na Constituição Federal Na Constituição E no Código Civil Brasileiro O que está na Constituição Garante ao cidadão Parte do tesouro também Correto Carlos? Ele fica com 20% do achado E a União fica com 80% Porque tesouro não é minerais O governo é proprietário Sim, de minerais Mas mesmo assim O dono da mina Recebe uma porcentagem de 20% Sobre o seu valor também É equivalente Meu irmão O que é que você tem aí? Você fez algum negócio aqui na feira do Troca Troca? Fez algum negócio de moedas? Hoje não Porque não apareceu uma moedinha aqui Sempre eu apareço para comprar moedas Mas hoje não apareceu nada Não, não, não Fala nisso Vamos lá no escritório do Neto Vamos? Vamos lá Já, já Nós vamos lá Tem até novidade O cachorrinho O nosso segurança sumiu Sim, rapaz Mas ele apareceu hoje Apareceu? E adivinha onde ele estava dormindo? Estava onde? A cobra chamou ele Gostou dele Ele estava dormindo no tronco lá da cobra lá Vixe, naquele local lá da lenda Da lenda Rapaz, ele estava lá Aí o Maxwell e o vereador lá da cidade lá Foi atrás dele lá no quilombo Em cima, nas montanhas Chovendo onde? Sim Foram para casa e não encontram nada Eu mandei uma mensagem dizendo Não se preocupe não Ele voltará para a sua casa Aí quando foi de manhã Eles foram olhar Se lembrou do lugar da botija Eles foram Voltou lá Quando chegou lá É... A cobra tinha encantado o pretinho Encantou o pretinho O pretinho estava dormindo na toca dela Meus amigos, olha O cachorro é da Raquel O cachorrinho de estimação O pretinho que acompanhava a gente na expedição E também do Suel Só que ele havia sumido Estava com dois dias ou era três dias? Dois dias Dois dias Então eles organizaram as buscas E conseguiram achar o pretinho, né? O pretinho estava na toca da cobra Então ele deve ter conversado com ela Está bacana, né? Quer dizer que não é qualquer pessoa Que arranca uma botija, não? Ah, porque tem muita gente Que compra detector aí Do lado do vento Aí pensa que vai... É facinho, facinho Aparece no meu gabinete Eu estou... Hoje aqui eu sou arqueólogo O pessoal na rua Ele chama de deputado, né? Muita gente, né? Eu sou suplente de deputado Ah, você é suplente É, ficou suplente Olha meus amigos Olha vocês que não sabiam Ele ficou suplente de deputado, viu? Muito bom, Carlão O pessoal me chama de deputado aqui Então como eu estava dizendo Para não perder o foco Sim Botija não é qualquer um Botija não é qualquer um Aquela ambição Aquele egoísmo Se o indivíduo tiver ambição Egoísmo Se ele tiver ganância Jamais ele arrancará a botija Não consegue Se ele não souber O campo espiritual também flui Nós antes de fazermos pesquisa Nós rezamos Como você viu Sim, verdade Nós rezamos Pedimos autorização a Deus Meus queridos Foi o prazer Ver o nobre amigo Suplente de deputado Que eu não sabia agora O que eu fiquei sabendo Tanta gente chamando ele na rua aqui Tanta gente chamando É deputado É deputado em todo lugar Então O Carlos Nené Figuraça meu amigo Vai pensando que o homem é fraco Na história aqui Do Gaiolão Preso nesta localidade aqui Cheio de moedas de ouro No rio Parnaíba Grampará É o do Grampará O Gaiolão é Grampará Gaiolão, Grampará Cheio de moedas de ouro Patacão Mas está afundado aí Está naufragado E precisamos de uma licença Patrão do governo Da Marinha Da Marinha Da Marinha É porque faz parte da capitania Dos portos Então para a gente fazer uma pesquisa Nós temos que ter uma autorização do governo federal e da Marinha Para nos liberar Para a gente pesquisar Obviamente que esse tesouro é do governo federal Lógico Mas temos a porcentagem Tem alguém aqui me ligando Ah, beleza Meus amigos Eu vou encerrando por aqui Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí Entre Serra das Confusões Iaxi Rupestre A Castelo de Pedra Aqui em Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu meus queridos Tchau 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 Tchau